Trilha de gol de 5 com o palinho P4 Eita só o menino! É muita ranga, meu Deus! Cuida! Eita! Para o Vinícius, meu filho! Cuida, cuida, Vinícius! É fazendo trilha, negão! Esse é um buraco nesse, é uma cratera, meu filho! Vícius, meu pai de... Eita, meu Deus do céu! Paguei o fogo e o fogo do carro, menino! É rali aqui, hein? Vícius, meu... Cuida, cuida, menino! Vícius, meu Deus! Olha! Aí tu dá 40, continua lavagem de carro e passa aqui, ó! Eita, Jesus! Vícius! 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 Tchau, tchau.